Bem-vindos a Ação Nerd e eu sou a Cami, que está começando mais um Caldeirão Nerd. E eu estou aqui no oitavo festival do Japão, mais conhecido também como Anime Buzz. Os dois são acoplados aqui na Brigada Inglaterra de Porta Alegre, no Rio Grande do Sul. A estimativa desse evento é que venha mais de 70 mil pessoas durante o fim de semana inteiro, sábado e domingo. A gente vai rodar todo o evento, fazer entrevistas, falar com as pessoas e bora vir com a gente. Aqui é a entrada do festival do Japão, onde o Rio Grande do Sul trouxe a cultura japonesa. Mais lá para o fundo é a entrada e tem vários festivais de música, exposições e tudo mais. E para lá é o Anime Buzz, a entrada para o Anime Buzz dentro daquele ginásio lá dentro. A gente vai para lá daqui a pouco. Oi gente, voltei. Tudo bem com vocês? Bom, aqui atrás de mim é o ginásio, onde ficam as estandes dos produtos Geeks e Nerds. E também tem shows e outras atrações muito especiais para o público Geek e Nerds. Aqui atrás de mim é onde ficam as estandes. Tem muito barulho aqui dentro, muito barulho mesmo. Porque a música está rogando ali, do lado. Então tem muitos shows, muita música. Mas aqui é onde fica o ginásio com as estandes que eu falei. Então é só entrar aqui, aproveitar, escutar uma boa música. Eu estou aqui no Anime Buzz ainda, né? E eu achei aqui a Senhor Moon e a Senhor Venus e a gente vai entrevistar elas. Vem, chega aqui. Oi meninas, tudo bom? Senhor Moon e a Senhor Venus, tudo bom? Tudo, tudo certo. O que vocês estão achando do evento? Está incrível. Está muito show. Muita programação diferente com o festival japonês. Vocês já participavam? Muito tempo que eu não vinha, mas já. É, eu já venho todo ano seguido. Vocês estão achando bonito o festival do Japão também? Sim. Sim, muito bacana, sim. Não me engano. Tá bom, quero mandar um beijo. Um beijo. Tá bom, obrigada, guria. Tchau, tchau. Oi gente, tudo bem? Voltando aqui ao evento, né? Estou aqui com a? Isabelle. Isabelle, que está vestida de Hinata, não é mesmo? Aham. Tu gosta muito da Hinata? Sim. Do Naruto, todo o anime? Todo. Todo o anime? É. O que você está achando do evento? Muito legal. Muito legal. Já veio outras vezes? Sim. De cosplay? Não, a primeira vez que eu vi não foi de cosplay. Essa é a primeira vez de cosplay? É. Olha só, o público do Caldeirão Nerd está te vendo e queria que tu mandasse um recado para ele sobre o evento. O evento é muito legal, eu o adoro, adorei. Espero que se algum dia vocês virem, que vocês gostem também. Tá bom gente, esse é o recado da Isabelle. Um beijo para vocês, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.